Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que a gente está aqui novamente no nosso canal Devocional Diário. Deus abençoe a todos vocês que estão presentes aqui conosco. Hoje é um dia especial. Nós estamos iniciando hoje uma nova campanha de oração aqui no nosso canal. O tema da campanha é este aqui. O meu socorro vem do Senhor. Campanha do Salmo 121. Fico muito feliz por você estar aqui conosco, que vai iniciar essa campanha hoje. Glória a Deus. Tem pessoas aqui que já estão fazendo campanhas aqui no nosso canal. Nós encerramos ontem a campanha Tempo de Restrição com uma palavra profética muito forte, muito poderosa. E hoje nós estamos iniciando esta nova campanha. Eu tenho certeza absoluta que o nosso socorro, que vem do Senhor, é certo. É certo o socorro de Deus na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. O nosso socorro vem dele. E por isso eu tenho certeza que esta campanha vai ser também. bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você que também está aqui pela primeira vez aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. Eu tenho certeza que o Senhor tem propósito com você aqui neste canal. Por isso que você está aqui. Não pense que é coincidência, não. É porque Deus tem propósito na tua vida. E Ele vai realizar as suas promessas, em nome do Senhor Jesus. Este canal tem aqui três finalidades específicas. A primeira finalidade é trazer a palavra de Deus todos os dias. A segunda finalidade é orar em teu favor. É um canal de oração. E a terceira finalidade é semear a preciosa semente, que é a palavra do Senhor. E nós já somos aqui centenas de semeadores. Que todos os dias participa e compartilha com outras pessoas. Porque nós acreditamos e cremos no poder da palavra e da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer essa campanha, tá bom? Vai ser 21 dias também. 21 dias eu vou estar aqui todos os dias, 18 horas aqui no nosso canal. Vou estar aqui no chat, certo? E aí você faz junto conosco, certo? Faz a campanha junto conosco. 21 dias de oração e de clamor e de palavra diante do Senhor, tá bom? Eu tenho certeza que a mão do Senhor vai estar sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Faz esse propósito. Coloque diante do Senhor um pedido específico, certo? Não quebre a sua campanha. Não quebre. Tá bom? É importante você fazer todos os dias, certo? De segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Certo? Não quebre a tua campanha. É importante você ter essa disciplina, esse comprometimento com Deus, porque eu tenho certeza. Quanto mais a gente busca a presença do Senhor, mais a gente se fortalece em Deus, mais a gente cria uma atmosfera, certo? E prepara o ambiente da vitória de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Por isso vai ser 21 dias. 21 dias de chave profética de Deus e 21 dias de oração, declarando a vitória de Deus na tua vida, em nome de Jesus, tá bom? E eu já quero ler com você hoje o primeiro texto, glória a Deus. E vai ser o Salmo 121, versículo de número 1, que diz assim, ó. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele fez uma pergunta, né? De onde me virá o socorro? A palavra profética do dia é exatamente essa, o tema da nossa campanha. O meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. O meu socorro vem do Senhor. Eu vou pedir para você deixar nos comentários os teus pedidos de oração. Deixa lá nos pedidos, lá nos comentários, melhor dizendo, os teus pedidos de oração, que a gente vai estar orando em teu favor, tá bom? Então, você que está aqui no chat, Deus abençoe, certo? Se esforça para estar aqui, né? Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. A grande realidade é essa aqui, né? O nosso socorro vem do Senhor. Ele é o nosso socorro. O salmista exclama aqui, dizendo assim, eleva os olhos para os montes. E eu vou trazer uma chave sobre esse tema aqui, elevar os olhos aos montes. Provavelmente vai ser amanhã. Aí ele vem e completa. De onde veio o meu socorro? É uma outra chave de Deus para a nossa vida. Mas hoje, como a chave profética é essa, o meu socorro vem do Senhor. Pode ter certeza que ele é o teu socorro. O que é o socorro? É alguém que precisa de ajuda, né? Socorro é alguém que precisa ser atendido. É alguém que precisa de uma ajuda. Quando você grita por socorro, é porque você está numa situação de perigo. Quantas pessoas estão aqui que precisam de uma ajuda? Quantas pessoas estão aqui que precisam do agir de Deus? Porque a tua vida, a tua alma, está pedindo por socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, alavado seja o nome do Senhor. Você vai estar aqui clamando durante 21 dias. Nós vamos estar aqui declarando o Salmo 121 durante 21 dias. E esta declaração do Salmo 121 vai se cumprir na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, nós vamos declarar que as promessas do Salmo 121 sejam uma realidade na tua vida e na tua família. A Bíblia nos mostra tantos exemplos de momentos em que o povo de Deus, e não somente o povo, mas às vezes pessoas específicas, precisavam de um socorro. E o Senhor veio ao encontro das pessoas, ou ao encontro do seu povo. Por exemplo, eu vou falar bem rápido aqui, por exemplo, Davi, Davi diante de Golias, o Senhor foi o seu socorro. O Senhor foi o socorro para Israel, usando Davi, aquele pequeno jovem, para derrotar aquele gigante Golias. O socorro de Deus veio para socorrer o povo, usando Davi. E o próprio Deus socorreu Davi, porque Davi era muito pequeno, mas a sua fé era muito grande em Deus. Glória a Deus! Quantos Golias tem se levantado contra a tua vida? Quantos Golias tem se levantado contra a tua família, na tua empresa, certo? Nos teus negócios, na tua família, enfim, na tua vida. São Golias, se eu for falar aqui de áreas, são várias áreas, certo? Por exemplo, área sentimental, espiritual, financeira, familiar, conjugal, certo? E aí vai, sentimental, emocional. São várias as áreas que, às vezes, esses Golias se levantam. Mas quando você clama ao Senhor, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Foi o que Davi disse para Golias. Lembra que ele disse? Tu vens contra mim com pau e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Glória a Deus! Lembra o caso de Elias? Elias diante dos profetas de Baal. Olha só, ele orou ao Senhor. Não foi uma oração muito longa, não. Foi uma oração simples de alguém que tinha comunhão com o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Deus mandou fogo do céu, consumiu aquele holocausto. E todo o povo de Israel, todo o povo de Israel, que estava na dúvida a quem servir, eles começaram a gritar e a aclamar, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Isso é o poder do nosso Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu quero finalizar hoje dizendo, o socorro de Deus veio para a vida de Josué. Josué, diante das batalhas, teve um dia que ele estava meio cabisbaixo. A palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor apareceu. Ele olhou para aquele anjo e disse assim, quem és tu? Tu és um dos nossos companheiros ou dos nossos inimigos? E o anjo respondeu e disse, eu sou o príncipe do Senhor, glória a Deus! Eu vim para pelejar, eu estou diante de você, Josué. Eu estou aqui para lutar com a espada desembanhada nas mãos e a vitória é tua em nome do Senhor. Jesus! Glória a Deus! Olha o que o Senhor está falando no primeiro dia, hein? Está falando de derrotar gigante, está falando de destruir os profetas de Baal, cair fogo do céu, consumir o altar, e o povo vai saber que há Deus na tua vida. Olha o que o Senhor está falando, vai tomando posse, glória a Deus! O que Ele está dizendo? Que as muralhas de Jericó vêm abaixo, que diante dos inimigos, no meio da guerra, o Senhor está na tua frente, enviando o anjo para a glória de Deus. É isso que o Senhor está dizendo neste primeiro dia, Ele está enviando o seu anjo, e Ele vai estar conosco, e Ele vai nos dar vitória em nome de Jesus. Se você crê, levante assim as suas mãos e diga, eu creio, eu já tomo posse para a minha vida em nome de Jesus. Glória a Deus! Que palavra poderosa, não é verdade? Se você crê, escreva aqui no chat, eu creio, eu tomo posse da minha vitória. Se você crê, escreva aí nos comentários, eu creio, e eu tomo posse da palavra de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para você, rapidamente. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então aproveite, a hora é agora de você se inscrever. Eu vou te ensinar como é que é. Está vendo esse botão que está subindo? Ó, ó, inscreva-se. Está vendo? Aí embaixo nesse vídeo tem esse botão, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Aí viu que apareceu o símbolo de um sino e a palavra todas? Tu clica no sino e clica em todas. Pronto! Você vai estar inscrito automaticamente aqui no nosso canal devocional diário, tá bom? Aí você vai receber todos os dias notificação no teu celular. Tanto pela manhã como pela tarde, porque eu entro duas vezes ao dia aqui para trazer palavra de Deus e orar em teu favor, em nome de Jesus. Falando em oração, vamos orar o Salmo 121. A gente vai fazer assim, tá? Vamos orar o Salmo 121 por inteiro. Aí depois eu vou orar em teu favor em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar agora. Ore com o pastor. Ore assim, ó. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará. E nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. Olha só. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. em nome de Jesus. Levante a sua mão se você pode e ore agora declarando Pai, no nome do Senhor Jesus que estas palavras, Senhor, em oração do Salmo 121, ah, Senhor, venha ser uma realidade nesta vida. Eu abro esta campanha, Senhor, de palavra e de oração. a campanha do Salmo 121, meu Deus, debaixo, Senhor, da autoridade do teu nome e que essas centenas de pessoas que vão estar comigo, Senhor, durante 21 dias, meu Deus, meditando na palavra e orando junto comigo, Senhor, eu declaro, Senhor, que a proteção de Deus esteja nesta vida e que as promessas do Salmo 121, Senhor, se cumpra nesta vida. Que a palavra do Senhor hoje, que foi muito clara, o Senhor declarando de forma profética no mundo espiritual que o Golias vai cair. Aleluia! O Senhor está declarando de forma profética no mundo espiritual, Senhor, que a muralha vai vir ao chão. Aleluia! O Senhor está declarando de forma profética que Baal vai ser destruído e que o fogo de Deus vai consumir o altar e todos vão saber que há Deus na vida desta pessoa, que há Deus na nossa vida, Senhor. Esta é a Tua palavra nesta hora. Ah, Senhor, nós tomamos posse que o anjo do Senhor, o anjo do Senhor esteja nesta guerra. assim como esteve com Josué na batalha, este anjo esteja na nossa frente. Ah, Senhor, venha, meu Deus, nesta hora tomar, Senhor, as nossas vidas debaixo de proteção e eu declaro a proteção de Deus na Tua vida. Eu declaro a proteção de Deus na Tua família que o poder do nosso Senhor esteja contigo sobre Ti, sobre os Teus filhas, Tuas filhas, Teu esposa, Teu esposo, Teus netos, netas, toda a Tua geração. Que o Senhor proteja a Tua vida, que o Senhor proteja os Teus bens, que o Senhor proteja os Teus negócios, que as potentes mão do Eterno esteja sobre a Tua vida em nome do Senhor Jesus. Que esta campanha seja um verdadeiro, verdadeiro milagre na Tua vida. Que esta campanha seja um verdadeiro agir do Senhor na Tua vida. Que esta campanha venha mover os céus em Teu favor. Que as cadeias venham ser quebradas. Que as muralhas venham cair por terra. E que a mão do Senhor esteja sobre a Tua vida. Que as promessas deste Salmo venham se cumprir. Assim, meu Deus, eu declaro que este primeiro dia nós estamos aqui e estamos dando início debaixo da autoridade da Palavra. Nós tomamos posse da bênção de Deus e eu declaro sobre esta vida você que está enfermo seja curado, seja curada pelo poder de Deus. Você que está em depressão, seja liberto, seja liberta, seja livre deste mal em nome do Senhor. eu declaro você que tem causa na justiça que Deus entre com uma providência agora. Você que está passando por uma dificuldade na Tua vida conjugal, eu declaro que a mão de Deus está agindo nesta causa. Você que está em ansiedade, seja livre deste mal em nome do Senhor Jesus. Você que está com uma fé espiritual muito baixa, você está triste, desanimado, desanimada, eu declaro fé sobre a Tua vida. Receba fé, receba força, receba ânimo de Deus para vencer e para conquistar porque essa é a Tua promessa e nós tomamos posse em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Que glória, né? e presença poderosa. Que essa presença esteja com você, que essa presença esteja na sua vida, na sua casa, aí no ambiente do Teu carro, aí no Teu trabalho, aí dentro do Teu quarto, que essa glória tome conta agora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, o tempo está passando, mas eu tenho que encerrar, é muita glória do Senhor. vai ser um mover de Deus essa campanha. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Olha, eu peço para você compartilhar, compartilhe, ó, com sete pessoas. Compartilhe, envia, convide essa pessoa, convide mesmo, sete pessoas, diga assim, vamos fazer a campanha, está começando, vamos buscar o Senhor, a vitória é nossa. Aí vocês se reúnem aí durante o período da campanha, escolha um horário, os sete, se for possível, está ao vivo, melhor ainda, sete pessoas, sete amigos seus, certo? Para juntos, você fazer a campanha, sete parentes, enfim, todo mundo fazendo a campanha, porque quem busca a presença do Senhor, tem vitória de Deus na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Olha, deixa o seu like, não se esqueça também no dedinho, deixa o like, que é para o YouTube semear mais, semear mais, essa palavra, em nome do Senhor. amanhã cedo eu estou de volta para a nossa série Renovação Espiritual. Eu estou logo cedo da manhã, vem participar, vem receber a palavra do Senhor, e à tarde, neste mesmo horário, eu estou de volta. Deus te abençoe. 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 abençoe.